O recado agora é para você que perdeu um dente ou mais e sempre sonhou em fazer um implante dentário. A Odotoção está com uma grande oportunidade para você ter um sorriso belo novamente. Ligue agora 045 3025 1525 ou manda o WhatsApp 9832 1177. Volte a sorrir com a melhor Odontoção, porque implantes dentários é com quem entende. A mudança é necessária. Mude o seu visual, mude o seu caminho. Só não mude a sinceridade do seu sorriso e também não mude o certo pelo duvidoso. Odontoção. Implantes, restaurações e tratamento dentário completo com orçamento exatamente como você sempre quis. Odontoção. Faça uma consulta e conheça o que a moderna tecnologia em saúde bucal tem para lhe oferecer aliado ao melhor atendimento. Odontoção. A certeza do melhor sorriso ao seu alcance. A Odontoção fica na travessa Júlio Paza, esquina com a Avenida Brasil, frente ao Magazine Luiza, bem no centro de Foz do Iguaçu. Acesse www.odontoção.com.br e sejam franqueado em sua cidade, Medianeira e São Miguel. Não esquece, hein? Não esquece de se preparar para o Natal, hein? Odontoção. Vai lá para ficar com um sorrisão bem bonito mesmo. E agora a Paulinha vai quebrar os ovos? E a Paula... Olha, nada como terceirizar o serviço. É uma verdadeira maravilha. Eu nunca tinha pensado que ser chefe é tão bom assim. Mas não chefe de saber cozinhar, é chefe de mandar. Paula, quebre os ovos, Paula. Daí nós vamos misturar os ovos no creme de leite. E depois sal também. E pouco fácil de fazer um produto desse. Muito fácil. É só mexer os ovos... Com o creme de leite. Uhum. Vamos lá. E despejar. Aqui, Marinha. Vai batendo aí. Aí, ó. Já mudou até o utensílio, rapaz. Enquanto isso, ó. Para quem ligou a TV agora, nós colocamos quatro fatias de pão. Quatro fatias de queijo mussarela, quatro fatias de presunto e quatro fatias de pão por cima. E agora você vai despejar. Põe sal já, Bem? Ainda não. Pode pôr a gosto, porque comanda. Não serve dois. E essa receita aqui é dela, hein, rapaz? Tá, é a Paulinha que vai tocar. Mas de qualquer forma, eu estou aqui de olho só na supervisão. Só cuidando aqui. Entendeu? Louco para comer. Louco para comer. Essa é a melhor parte que tem. E depois eu vou decorar com tomates, o queijo parmesão e o orégano. Ó, ficou bem uniforme o creme. Agora você vai adicionar as pitadas de sal. Como não tem muito sal, você pode colocar uma pitada mais generosa. Pitadas. Pitadas do tempero. Sim. Só um pouquinho. Mistura bem. Nossa, vai ficar bom. Sim, agora você é meu ajudante. Mas eu estou aqui para isso. Você vai jogar de maneira uniforme. Agora você vai pegar o tomate. E vai colocar. Pode usar tanto o queijo em fatias ou pode usar o queijo ralado. Eu prefiro o queijo ralado. Mas, Paula, vamos fazer isso aqui? Só eu vou comer. O mano não vai comer, o alemão não vai comer. A Gabriela não vai comer. Ninguém vai comer, tá? Apesar que a Gabriela é o nosso mascote, né? Se a Gabriela falar, está ruim, nós nunca mais fazemos essa receita. É a princesa do programa. É, a nossa deusa aqui do nosso programa. Eu gosto de queijo, tá, gente? Poxa, mas vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Ó, bastante queijo. É diferente quando uma mulher faz, não é uma vez. Agora o orégano, você pode dar uma salpicada e forno. Forno? Forno. Agora, agora então eu vou... O forno até o creme endurecer. Aham. Não, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então agora é a hora... Que é, tem o perigo. O homem tem que ser cavaleiro. Agora é a hora, não pode se queimar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos levar para o forno 15, 20 minutos até a coisa pegar aqui. Quando você chegar e falar, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, o pessoal da tua casa vai falar, mas é? Vai ficar bom? Você vai falar, não vai ficar bom não. Uma maravilha. Olha o que eu fiz. Mas o nosso desejo é não faltar comida nem bebida ninguém, mas vão faltar muita saúde para todo mundo para realizar uma delícia dessa. Muito obrigado e fique com Deus, porque Ele está conosco. Receita do dia. Oferecimento. Ambiente seguro e acolhedor. Musicalização e inglês. Pastoral escolar. Sala de recursos. Área verde com amplo bosque. Eze Auxiliadora. Aqui temos a melhor educação. Matrículas abertas. 3, 2, 2, 5, 4, 4, 5, 9. V. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.